Esta foi a entrada triunfal da Tamir Esmoyane. Antes de cantar as suas músicas, começou por homenagear o rapper Azagaia, encheido de reconhecimento dos seus feitos. O que é a família? Está-se bem ou está-se bem? Família? Antes de começar o show, eu quero fazer uma homenagem. Uma pessoa única, uma pessoa marcante, uma pessoa que apesar de ter partido essa existência nunca será esquecida. Vai ficar para a história. Eu quero ouvir o povo no poder! Façam barulhão! Minutos depois, a princesa dos moçambicanos deu o potapé de saída com os seus belíssimos temas, onde o público começou a vibrar. Minutos depois, a princesa dos moçambos deu o potapé de saída com os seus belíssimos. Minutos depois, a princesa dos moçambos deu o potapé de saída com os seus belíssimos. Minutos depois, a princesa dos mochambos deu o potapé de saída com os seus belíssimos. coin? Amor! 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 O quê? Amor! É a razão da minha vida Eu senti estou perdida Amor Não quero sim! Os fãs da Tamiris Moyani fizeram a mesma sentir o calor da chamada Terra da Boa Gente. A prova disso? Acompanhe os vídeos. Acompanhe os vídeos. Acompanhe os vídeos. Acompanhe os vídeos.